Fala meus queridos, beleza? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Leonardo David Trabalhar em Casa. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar acompanhando o nosso canal. Bom, esse aqui é um vídeo especial. Completamos 10 mil inscritos no canal. Meus amigos, eu tô muito feliz. Eu quero agradecer a cada um de vocês que comentou meus vídeos, curtiram, compartilharam com seus amigos. Muito obrigado, graças a vocês chegamos a 10 mil inscritos. Pessoal, eu tô muito feliz. Eu não tenho noção o quanto eu cresci graças a esse canal. Eu cresci muito pessoalmente, cresci muito profissionalmente. Minha vida foi transformada. Fora as amizades que eu consegui graças a esse canal, eu criei já faz um ano. Foi a melhor coisa que eu fiz. Muito obrigado a todos de coração, beleza? E pra agradecer vocês, eu vou sortear 5 inscrições pro meu curso Afiliado Orgânico. Você não vai precisar se inscrever no canal, não vai precisar compartilhar o vídeo. A única coisa que você vai precisar pra participar desse sorteio das 5 inscrições do curso Afiliado Orgânico, onde você vai ter meu suporte, vai aprender minhas técnicas de vendas sobre Facebook e YouTube, tráfico e posicionamento. A única coisa que você precisa pra participar é comentar aqui abaixo, beleza? Uma frase. Por que eu mereço ganhar a inscrição do curso Afiliado Orgânico? E faça sua frase, beleza? Aqui no comentário abaixo. Na descrição vai ter um exemplo pra vocês seguirem. Então comente abaixo, beleza? Eu vou sortear 5 das melhores frases e você vai ter o meu suporte, beleza? E outra coisa, meus amigos. Essas vagas é pra quem não tem condição, beleza? Pra quem tem interesse em trabalhar na internet, mas não tem uma condição de investir no curso. Eu já tive nessa situação. Eu sei como que é. Difícil. Agora é a sua oportunidade, beleza? Escreva aqui abaixo uma frase por que você merece ganhar a inscrição do curso Afiliado Orgânico, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez pelos 10 mil inscritos. Rumo agora a 100 mil, 1 milhão. Gratidão, pessoal, beleza? Muito obrigado a cada um de vocês. Vocês fazem parte da minha família, beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu vou fazer o sorteio. Aliás, o sorteio vai sair segunda-feira, beleza? Segunda-feira, lá para 6 horas, eu vou postar o resultado do sorteio dessas 5 frases ganhadoras do curso Afiliado Orgânico. Tamo junto e até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu! Tchau, tchau!